É no Clube Atlético do Montijo que a canoagem adaptada está a dar os primeiros passos em Portugal. O projeto começou com o sonho de Ivo Kendera e Carla Ferreira e o objetivo é estender a modalidade a todo o país. Carla e Ivo conheceram-se na piscina do Montijo, onde ela tentava atenuar os efeitos da paralisia cerebral. O treinador desafiou-a a experimentar a canoagem e o resultado está à vista. No espaço de dois anos teve um desenvolvimento leve, calmo, mas desde maio, que foi na altura em que eu falei com o professor Poveiro e disse a Carla já está inscrita, a Carla está federada, consegui federá-la, neste momento eu quero para lá participar. E levámos a Carla a uma competição, uma taça de pista em Montemol, em maio, na qual ela fez a sua participação, ficou no lugar, tinha que ficar, ficou em último lugar nas veteranas, mas fez uma prova do início ao fim sem parar e só na altura em que ela assinou o pontão cá para fora é que perceberam que ela tinha alguma deficiência. Já que aí está a água, já desenrascaste-te. Atleta e treinador querem expandir a modalidade a nível nacional. Neste momento já contam com o apoio das federações de canoagem e do desporto para deficientes motores. Neste momento estamos empenhados na criação, nomeadamente aqui no Público de Montijo, na criação de um local para que um dos jovens se possa deslocar para uma prática da canoagem e, portanto, levá-la à nível nacional, a pouco e pouco, com passos curtos, mas bem assentes. Contam ainda com outro apoio precioso, o do Nel, o maior fabricante mundial de caiaques, localizado no norte de Portugal. Eles não deram um caiaque à Carla, eles já lhe deram três. Deram dois iniciais para a Carla experimentar em qual dos modelos ser adaptada. Ficaram no clube, continuaram a ser utilizados por outras pessoas também com deficiência que têm vindo experimentar. Mais do que patrocinadores, eles são amigos. Acreditaram na causa, acreditaram na canoagem adaptada e acreditaram na Carla, no Lebrão, em mim e no projeto que a Amo Mota tentaram desenvolver na área de canoagem adaptada em Portugal. Foi com este caiaque que Carla representou Portugal, em Agosto, no Campeonato do Mundo de Canoagem, no Canadá. O primeiro com provas adaptadas. Ficou em último lugar, mas era a única atleta com paralisia cerebral, entre outras deficiências menos limitadoras, o que levou a organização da prova a repensar o sistema de classificações. Ou os outros países tinham e não quiseram levar porque sabiam que já estavam em desvantagem, ou então não existe mesmo. E a Carla é a pessoa que a nível da internet tem procurado mais com estes amigos que criámos e até agora não conseguimos encontrar uma pessoa que tenha as mesmas características nela. Eu, 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 não, 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 não. A autarquia do Montijo também tem apoiado o clube e o projeto da canoagem adaptada. Também celebrámos já um protocolo com a administração do Porto de Lisboa e com a Trânsito e acho que naturalmente permitirá a requalificação a prazo deste espaço. Já está pensado no âmbito desse protocolo e através de uma intervenção da Câmara que sejam naturalmente melhoradas as condições de acessibilidade ao rio por parte das pessoas que têm mobilidade reduzida. Para mim a canoagem deve ser uma modalidade de inclusão. Todos podemos praticar a modalidade. Não interessa se temos plazia cerebral, se somos tetraplégicos, se somos autistas. Não interessa. A modalidade pode dar abraços, pode estar de aberta a todas as pessoas. No mercado há equipamentos que permitem qualquer atleta desfrutar da modalidade. Durante este ano e o próximo haverá ações para captação de novos atletas e quando houver número suficiente será então possível criar provas específicas de canoagem adaptada. E por que não experimentar ou patrocinar este projeto?